Um acidente envolvendo o carro e um ônibus do transporte urbano ocorreu no cruzamento da avenida 21 com a rua 14, área central da cidade O condutor do veículo Prisma seguia pela rua 14 e por motivos ignorados não observou a sinalização de pare existente no encontro da avenida 21 O carro foi atingido na lateral direita, ficando bastante danificado A frente do ônibus também apresentou danos, principalmente no para-choques O acidente ocorreu por volta das 18 horas de terça-feira momento de grande movimento de veículos e atraindo a atenção de vários curiosos A posição em que o veículo Prisma parou não impediu o tráfego fazendo com que os veículos que seguiam pela 14 derivassem para a avenida 21 Apesar do grande impacto, o condutor do Prisma, que estava sozinho no carro, não sofreu ferimentos O mesmo ocorrendo com o condutor e os passageiros do ônibus Apesar do grande impacto, o tráfego se afirmou o tráfego Obrigado.